e aí pessoal tudo bom com vocês vamos aqui com mais um vídeo aula de como tirar essa tela aqui que é uma tela tipo de segurança mas ela também se refere ao que quando a memória ram processador já estão muito usados do seu pc no seu notebook a ele não consegue mais e diretamente para a área de desbloqueio beleza aí toda vez fica nessa nessa página e você que não está sabendo tirar ela vou ensinar do jeito fácil não foi ensinar para tirar de uma vez só né porque para tirar de uma vez só é sem trocar a memória ram o processador do seu notebook tá ok mas eu vou ensinar como ficar como tirar toda vez que você foi iniciar o seu pc notebook e aparecer esse essa tela aqui é você vai fazer o seguinte né note que tá aqui o branquinho tá aqui na informação você vai apertar na tecla do seu pc por lado e para o outro lado até chegar no advance tá ok aí você vai descer até o windows até o windows ficar branco você vai apertar enter pronto veja que o windows está preto você vai apertar apertar para cima nesse aqui eu não sei lá em inglês mas é otis negócio assim pronto quando ficar preto você aperta para sempre ficar preto você vai apertar o enter pronto aí você aperta para o lado bem segurança boot e este quer sair ok pronto é só apertar é só apertar entre e entre novamente que vai sair ok vou apertar aqui para vocês verem pronto vai iniciar tá iniciando agora o windows normalmente tá ok normalmente aí essa é a tática não tem o que fazer toda vez que você que geralmente no meu pc se eu desligar ele agora e ligar daqui a 10 minutos pronto ele vai estar ligando normal já vai para essa tela de desbloqueio como se como já tivesse esquentado um negócio assim tá certo e quando demora muito tipo um dia para o outro aí aparece aquela tela ok mas tá aí pessoal espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês falam aqui no comentário comenta se deu certo deixe seu like para ajudar o vídeo a a ser indicado para outras pessoas que estão com o mesmo problema beleza fique todos com deus e até o próximo vídeo pessoal tchau até mais e aí e aí e aí Obrigado.